Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2016 para PC e vamos aqui continuar o nosso Rumo ao Estrelato, a segunda temporada que estamos a fazer. Vamos aqui continuar, vamos receber agora o Nacional, não é? Siga, vamos embora. No jogo passado corremos bem, ganhámos um zero em casa da Académica, vamos lá tentar continuar com as vitórias, não é? Dava jeito. Aí aqui debaixo de chuva. Vamos lá ver como é que corre aqui este jogo aqui em casa. O inferno da luz. Vamos lá ver se vai ser o inferno para nós ou se vai ser o inferno para o Nacional. E começou o jogo. Bora lá. Não, não estou. Ninguém falou comigo. Já estão a inventar. Estes jornalistas, pá. Estes jornalistas já estão a inventar. Ainda não recebi proposta nenhuma. Não me chegou nada ainda. Está lá. Isso. Não podemos perder a bola aqui. Aqui na fase de construção de jogo não podemos perder a bola. Isso. Continua sem passar a bola. Sai para o flanco. Ah, caraças. Diego Villar. Ah, era para passar ali. Fora de jogo. Já. Estava um dois. O guarda-redes dá um chutão na bola. 15 minutos na primeira parte. Já estamos a meio da primeira parte e ainda não há um arremate. As duas equipas não conseguem encontrar a beleza. Não percas aí a bola, meu. Passe cumprido do guarda-redes. Sálvio estava lá para interceptar. O Benfica teve de lutar para vencer a última partida e com certeza entra em campo com o mural em alta. Pedro. Ah, que passe é esse, mano. Alguém ali para decidir o que fazer com esta posse de bola. Ai, 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 ai. Joga bem lá para a frente. Atira de bola, atira de bola, mano. Tira, tira, isso. Isso mesmo. Ó, Jim, este espaço é que não, meu. Passos são esses, meu. Assim está bem. Passos são esses, tá bem. Ah, não entrou ali. É pá, não, meu. Não, meu. Vou, caraças, pá. Estes gajos para cada arremate que fazem é um golo, meu. Fogo. Está uma merda esta defesa, meu. Também podias ter feito um bocadinho melhor ao guardião. Está desfeito o empate, é um a zero. Os próximos minutos vão ser muito importantes. Não basta chegar ao golo. É preciso saber defender a vantagem e isso não é só jogar à defesa. Uma tabelinha das antigas. Caraças, pá. Mas bora lá jogar a sério. Caraças, tiram sempre a bola ali. Assim não, pá. Passa logo a bola, meu. Fala, caraças, pá. Muda o flanco de jogo. Ah, oh, senhor árbitro, agora que íamos para o empate é que tu acabas a primeira parte. Pois não. Bem, bora lá, bora lá. Começou a segunda parte. O Benfica precisa se concentrar neste segundo tempo. A equipa não pode entrar nervosa. Procurar o golo de qualquer maneira. Sálvio. Caraças, não chegou lá o gás, meu. Um passe de costa a costa. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. Gaetano. Pedro, arranca na direção do golo. Ah, como é que tu não acertas na baliza, pá. Pai, podia ter sido um grande golo. Isto não pode falhar, pá. Não podes falhar estes lances, pá. Não estou a perceber estes cortes. Não estou a perceber estes cortes. Vestinhas na bola não, pá. Ou se corta ou não se corta. Não, querias que se lançasse com as mãos. Joga, arrasteiro para as costas dos defesas. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. Alivia sem contemplações. Gaetano. Tenta abrir uma brecha na defesa. Tem tudo para tentar o golo. Fogo, meu. Não me deixaram passar a bola, meu. Estão desceu e manda para a China. Te marca, hein, pá. Ah, fogo. Também, se não tivesse hora de jogo, não era golo. Mitra, o Mitra é que vai resolver isto. Desta vez foi apanhado em fora de jogo. O guarda-redes dá um chutão na bola. O Benfica tem ainda duas oportunidades para mexer no 11. Pedro. Bem, o cruzamento não conseguiu passar por aquela defesa. Foi cortada para canto. Vai bater para dentro da área. Sai e vai para o seu lugar. A defesa afasta da primeira. Que distante. Passa em profundidade. Isso. O que é que foi, pá? Outra vez fora de jogo, meu. Porra, estes gás só estão a cair na armadilha do fora de jogo, pá. Passa comprido do guarda-redes. Gaetano. Bola em profundidade para o ataque. Pedro. Pode sair o remato. Caraças, pá. E os rematos que eu faço, batem sempre neles, meu. Bola longa para encontrar a desmarcação. Direitinho ao guarda-redes. Sálvio. Gaetano. Ah, fogo, não agarras a bola, pá. Toma. Grande a golo, meu. É um tiro que passa pelo sítio mais improvável. Uma tarefa quase impossível para o guarda-redes. Ele só percebe que a bola está a caminho da baliza, quando já não havia nada a fazer. Insistência, insistência, insistência. E lá? Lá passou a bola. Vai lá, não bateu em ninguém. Depende é que já vamos tarde. Temos um novo jogador pronto para entrar em campo. O treinador vai mexer na equipa. É uma boa decisão do treinador. Mas pronto, mais vale um pontinho do que nenhum, não é? Volta tudo à destaca zero. O Benfica pode arriscar um pouco mais e partir para a vitória. É o momento certo para pressionar, enquanto o adversário ainda está abanado com o golo do empate. Ah, fogo, meu. Caíram-me logo em cima, pá. O remato foi bom. O remato foi bom. É fato, então não ganhas essa bola, meu. A defesa esteve bem neste lance. Precisa de ser rápida a decidir o lance. E entramos nos descontos. Caetano. Agora é jogo direto. Tenho de meter a bola na área. Passa muito perigoso. Recebe a bola e pode criar perigo. O Benfica tem de meter a bola na zona de perigo. O árbitro a Pit e este jogo está terminado. Tentei ali outra vez a mesma situação, mas desta vez bateu ali num defesa deles. Pronto, olha. Foi um jogo amarrado ao meio campo. Sem desequilíbrio. Foi um jogo difícil. Aliás, como têm sido todos até agora. E terminamos assim a nossa transmissão desta tarde. Meu obrigado ao nosso comentador, Luís Freitas Lobo. Conseguimos mais um pontinho. E aqui o Porto ganhou. O Sporting perdeu. O Passos ganhou. O Passos é quem está mesmo atrás de nós. Como é que isto está aqui? Pois. Está aqui. O Passos está aqui mesmo a um pontinho só. O Passos está forte, pá. Está forte o Passos. E agora? Abertura do período de transferência. É pá. Contratem-me ali defesas para melhorar ali a nossa defesa. Porque aquilo está uma miséria, meu. É. El Silva. El, não sei. Luís, talvez. Não sei. Entrou no plantel. Nem sei que... Em que posição é que joga. Luís Silva. Junta-se aos novos colegas. Isto é... Já, mas és tu és o quê? És defesa, és avançada, és o quê? Não sei se é aqui. Não, não é aqui. Como é que se via isso? É aqui, cara. Não sei. Não sei. Onde é que está? Será que já aparece aqui? El Silva. El Silva. El Silva. É um defesa central. É isso mesmo. É isso mesmo que a gente estava a precisar. Vamos lá ver se ele se fala alguma coisa. Pronto. Pessoal, vamos ficar por aqui. No próximo episódio vamos então ali... Vamos receber o Aroca. Vamos receber o Aroca e vamos... Vamos tentar ganhar outra vez, não é? Como eu tento sempre. Só que nem sempre consigo... O que eu quero que é sempre os três pontos. Mas pronto. Espero que tenham gostado deste episódio. E... E continuo... A... A querer o vosso apoio, não é? Para continuar aqui com esta série em grande. Já que foram vocês que me pediram uma segunda temporada. Espero que continue aí desse lado a ver esta série e a darem o vosso apoio. E vemo-nos no próximo episódio. Ok? Até lá. Fiquem bem e... Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti